Meu cachorro come tudo cheque, parte 16. Iphone, CD, fregolino, pistola, pistola no... Ex-humanos são tão patéticos, comemoram a chegada do final de semana, mas não tem um real na carteira pra sair de casa. E adivinha pra quem que sobra? Pra mim, né? Que tem que suportar esse povo dentro da minha casa o dia todo. Não é nada fácil. Mas a Gabi... É a Tia Gabi, ó, a Tia Gabi. É a Tia Gabi. Fala aí pra Tia Gabi. Oi, Tia Gabi. Agora fala pra ela o que você quer. Eu quero aniversário e saio do Rato Wilson. É isso que eu quero. Ó, viu, Tia Gabi? Ele quer o aniversário do Rato Wilson. Rato Wilson? Ah, você falou que quer o aniversário do Rato Wilson? É Rato Wilson. Rato Wilson, tá bom? Ele fala o aniversário de... De Ratoeira. A cada dia que passa, eu fico mais assustada com a minha humana, porque ela é um enigma, um ser que só fala de algo chamado boletos, crises, dieta, enfim, é um ser muito estranho. E que ainda me chama de filha. Até parece que eu, tão equilibrada emocionalmente, sou filha dessa desequilibrada. Os homens estão acabando com o nosso planeta. Eu escolhi viver amando... Amando, mamando... Amando... Mamando... Amando... Pepeito... Pepeito... É... Amando, né? De amor. Não amando, não. Pepeito... 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 Ai, que preguiça. Preguiça de quem, André? De ser pobre. É né? Que Pepeito... Passados em bane. P. Cap.